E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Paulista de Vôlei. Vôlei Feminino Campeonato Paulista 2017 Na sexta-feira, 13 de outubro à noite, às seis e meia, em Osasco, no ginásio Professor José Liberati, o Vôlei Nestlé receberá o Rinaldi Barueri no jogo de volta pelas finais do Campeonato Paulista 2017 de Vôlei Feminino. Se o Vôlei Nestlé vencer novamente, será o campeão. Para conquistar o título, o Rinaldi Barueri precisará vencer a partida e depois a decisão do Golden Set, que será disputado logo após o jogo. Vôlei Feminino Campeonato Paulista 2017 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 Campeonato Paulista